Fala com a gente, que eu sou a Nath. E a sua Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos falar de um caso recente que aconteceu com o Blackpik, mais especificamente com a Lisa e com a você. Sim, gente, fãs a sangue e gente escrota na internet não falta. Que arroba. E as meninas passaram por coisas horríveis essa semana. Tipo assim, eu acho que a vida de um idol famoso na proporção que as meninas são... Não, não deve ser fácil. Todo dia algum problema diferente envolvendo pessoas. Exato. E os Blinks recentemente atentaram pra um homem que fez posts super, assim, ofensivos pra Lisa e pra Rosé no Weibo, sabe? Falando coisas bem, assim, ruins a respeito delas. Pegaram até um vídeo da Lisa dançando e fazerem, tipo, chacota com o vídeo dela. O Weibo, se você não sabe, é a rede social na China. Provavelmente seja um Blink chinês que tá fazendo isso. Blink não, né? Uma pessoa chinesa. É, uma pessoa chinesa que não tem amor nenhum no coração. Exatamente. E além disso, ele tá fazendo mais. Ele não tá só postando coisa ruim. Tipo assim, ele tá, tipo, roubando o Blinks, dizendo que vão, tipo assim, vai comprar a lente de contato que as meninas são garota propaganda. E, na verdade, ele vai usar esse dinheiro pra ir influenciar isso das meninas pra poder fazer coisas ruins. E ele falou que, tipo assim, a próxima vez que ele visse a Rosé, ele iria... A gente vai colocar a palavra aqui pra não falar, pra não desmoronizar o vídeo. Né? Assim, fazendo esse tipo de ameaça... Muito bom! Quando a gente acha que não pode ficar pior, vai lá e fica. Cara, o que não falta nesse canal são vídeos sobre isso. A gente já fez um vídeo explicando o Stalker da Nayeon. A gente já fez um vídeo explicando, tipo, um desabafo sobre fan wars. A gente já fez um vídeo explicando o que aconteceu com o Momoland, o que aconteceu com o Red Velvet, o que aconteceu com a Wynn. Tipo assim, não para de acontecer, gente. O que eu acho interessante é que tá majoritariamente, quase sempre, esse tipo de ataque endereçado a mulheres. Por que será, né? Não sei. Será que machismo é mimimi? Não sei. O que é isso, machismo? Não existe. É fantasia. É fantasia. Gente! Fica imaginando. Por isso que eu falo. A gente consegue ir descobrir onde que esse cara tá na China? Não. É o máximo que a gente pode tentar fazer. É, tipo, ver algum post desse e denunciar essas coisas. Mas eu acho que, tipo assim, a gente tem que pensar no micro. As nossas atitudes. Você é um tipo de pessoa que engaja em fan war na internet? Você é um tipo de pessoa que fica fazendo, que, tipo, dá like em posts desse tipo? Fica fazendo guerrinha por qualquer coisa, brigando com outros fandoms, brincando entre o próprio fandom. Desmerecendo um grupo com outro usando da aparência ou do talento de alguém que, tipo assim, do seu grupo ou do grupo que é rival ao seu, por assim dizer. Cara, não façam isso, gente. Não façam isso, gente. Não façam isso. Porque a gente mudando, a gente mesmo, a gente já consegue mudar pelo menos um pouquinho do mundo, sabe? Sim. Ele também falou que se ele fosse num fansign, esse cara do Blackpink, ele iria... Ignorar. Ignorar a Lisa. Beleza, né, cara? E que ele iria fazer questão de, tipo assim, mostrar pras meninas de quem que ele gostava e de quem que ele não gostava. Exatamente. Ele já rasgou várias revistas também das meninas, assim, foto, vídeo, tipo assim, qualquer... Tipo, a lista de coisas que essa pessoa fez não para. Não para. A thread nunca acaba. Vídeos e vídeos sobre, tipo, as meninas do Blackpink. E isso é só apenas mais um dia. O triste disso tudo é que isso não é um evento isolado. Não, isso... É apenas mais um dia. É só mais um cara, sabe, que faz isso. Mas uma pessoa. No meio de várias, no meio de muitas e milhares de pessoas que fazem isso todos os dias com elas. Não só com elas, mas no K-pop inteiro, como todo mundo. E assim, e quando você pensa no histórico do grupo Go Blackpink, assim, que são tão subjulgados pela própria empresa, que sofre... Elas sofrem tanto, gente, para conseguir colocar a arte delas para a gente. Ainda tem que sofrer com mais isso ainda. Não, e o pior é que o da UID nem se pronunciou sobre isso ainda. Nem abriu a boca. Para a UID isso não existe. Sabe, quem percebeu isso foi mais até a comunidade de fãs internacionais. Gente, isso é um absurdo. A gente não tem nem muito o que falar mais sobre esse tipo de coisa, porque eu acho que a nossa militância inteira nesse canal é sobre esse tipo de ataque. Exatamente. A de hominem, sabe? Tipo, de pessoas contra pessoas que não tem nada a ver com história nenhuma. E, sabe, você engajando em coisa tóxica na internet. Tipo, não façam isso. Não. Não seja esse tipo de pessoa. Não taquem ódio nas pessoas. Não reproduza essa misoginia. Discurso de ódio. Sabe? Não façam isso. Sabe? Dissiname de amor sempre. Tanto que esse é o nosso lema, é a nossa militância sempre. É o Dissiname de amor mesmo. Cara, eu acho que ninguém merece, tipo assim, ler que vai ser violentada sexualmente. Que é uma pessoa vai no seu evento e vai, tipo, falar coisas horríveis na sua cara. Que você é feio, que você é isso, que você é aquilo, que você não tem... Acho que ninguém, nenhum ser humano merece passar por isso. Ainda mais quando são pessoas tão incríveis quanto essas meninas do K-pop. Não só as minhas do K-pop, sabe? Pessoas tão de luz, que levam tanto amor e tanto carinho pra tanta gente. Leva tanta felicidade pra tanta gente, sabe? Que sofrem tanto pra chegar lá, né? Que sofrem tanto pra chegar lá, pra alcançar o sonho. E ainda tem que ouvir tudo isso. Ver tudo isso acontecendo. Nossa, deve ser horrível. Então é isso, gente. De novo. A gente não tem mais o que falar nesse tópico. A gente queria falar pra vocês o que tava acontecendo. Se vocês verem esses posts isolados agora, vocês já entenderam o que tava acontecendo. E por favor, gente, tsunami de amor, desengaja... Dá um follow, bloque, soft block, qualquer coisa que puder. Se você quiser, só não engaja. Não engaja. Não compartilha, não comenta, não dá like. Não faz isso. Não engaja em posts zoando, nada. Nada, nada. Falando de alguém, nada. Não engaja. E nem brinca com a pessoa porque não vale a pena. Também não vale a pena. É tipo, literalmente, não engaja. Na vida, pras pessoas sumirem, a gente sabe bem disso. É não responder. É ignorar. Não responde e deixa passar. Segue o baile, tá bom, gente? Segue o baile, segue sua vida. E vamos dar amor pras meninas podendo ir lá nas redes sociais dela comentando You are beautiful, I love you. Aquelas coisas que a gente faz. A gente sempre faz todos os dias porque essas pessoas merecem muito. Elas merecem muito. Então é isso, gente. Inscreve no canal. Dá like nesse vídeo. Compartilha esse vídeo que ele é muito importante. Vamos ser levantador de pessoas, destruidoras. A gente já tem demais. Então é isso. É isso. Um beijo. Anião. Anião.